E o preço de cada coisa, um dólar e nove centavos, acabam de ir pro lixo, dois dólares, pegaram fogo, eu não acredito nisso, quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa, alguém vai beber esse leite. Meu pai ficava péssimo quando não tava trabalhando, então quando ele ficava em casa fazia qualquer serviço que aparecesse. Pão de cinco centavos. Refresco de dez centavos. Eu saí pra relaxar, se eu posso relaxar em casa, que é grátis. Esse era o raciocínio do meu pai pra tudo. Vinte dólares só pra dançar na moate? Eu posso dançar em casa, que é grátis. Passa grana, grandão. Cara, aponta isso pra lá. Não me diz pra onde apontar, eu aponto pra onde eu quiser, tá sabendo? Julius, cala a boca. É melhor escutar sua menina. Cara, ela não é minha menina, é minha mulher. Cara, pega o dinheiro e vamos sair daqui. Não, cara, o grandão aqui tá querendo bancar o herói. Conha, deixa comigo, deixa comigo.